E aí, cafemáticos e cafemáticas, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu venho trazer mais um vídeo onde é mais uma conversa entre a gente, uma conversa informal, tá? Eu vou falar sobre ciência, mas de uma maneira meio informal e rapidinha. Hoje, dois vídeos foram lançados e estão no Em Alta, no YouTube, falando sobre a profissão de pedreiro. Foi um vídeo do Porta dos Fundos, tirando sarro e respeito do tempo que o pedreiro leva para terminar a obra, e outro do Desconfinados, falando a respeito da necessidade de o pedreiro assoviar. E eu gostaria de trazer um pouco da matemática do pedreiro, que talvez o pessoal não conheça, não saiba que existem estudos a respeito de matemáticas diferenciadas, levando em conta a matemática que a pessoa usa no seu trabalho, acaba desenvolvendo ali. Eu venho trazer esse tipo de matemática que se chama etnomatemática, e aí, caso interesse, você pode aprofundar mais os seus estudos. Eu vou falar de forma superficial aqui, não é a minha área de estudo, tá? Então eu vou ler o que está escrito e apresentar dois trabalhinhos para vocês aí. Um trabalho é de mestrado e o outro, pelo que eu entendi, é um trabalho apresentado num simpósio. Não sei se é o trabalho utilizado para a conclusão do curso aí, do Ricardo Oliveira Magalhães e do Jorge Lucas Santana de Moura. Eles falam a respeito da matemática do pedreiro, e eu gostaria de trazer alguns pontos, assim. Primeiro, desse trabalho aqui, tá? Desse Ricardo Oliveira Magalhães e do Jorge Lucas Santana de Moura, onde eles trazem um texto falando a respeito de diversos aspectos da matemática ali, do pedreiro. Em particular, eu gostaria de trazer esse pensamento do D'Ambrosio, que é a respeito do significado da etnomatemática. Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos materiais e intelectuais, que é o que ele chama de ticas. São essas... Eu vou colocar aqui nas minhas palavras, mas são essas técnicas, essas formas de resolver, né? São os instrumentos. Para explicar, entender, conhecer, aprender, para saber e fazer, que é o que ele chama de matema, que é o saber fazer, né? O pessoal lá nos Estados Unidos chamaria de know-how. Quando você tem um know-how, você sabe como fazer aquilo. Como resposta às necessidades de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais, que é o que ele chama de etnos, né? São esses diversos ambientes. Então, o que seria a etnomatemática, né? Eu, aqui, eu vou ser trucidado pelo pessoal da etnomatemática por tentar reduzir demais o significado. Mas eu entendo dessa forma, tá? Eu, que sou de fora, entendo dessa forma. É a matemática aplicada a algo regional ali, a um contexto, tá? No caso, os pedreiros, né? Eles estão em um contexto, em uma profissão, e eles utilizam uma matemática que ela não é a matemática formal que a gente está acostumado a utilizar na universidade, que a gente é treinado, vamos dizer assim, né? Para utilizar na universidade. Mas não é porque não é oficial que não é válido, tá? A etnomatemática entende, sim, como válido, inclusive, parte desse pressuposto, né? Que a matemática daquela cultura, ela é também matemática. A gente não pode dizer que a matemática do pedreiro não é matemática, a matemática do ferante não é matemática. Ela é, sim, uma matemática e tem suas regras próprias ali, de aproximação, por exemplo. Bom, tem mais detalhes nesse restante aqui do trabalho, tá? Eles falam a respeito de diversos aspectos. O prumo, né, que tem a ver com angulação, tem a ver com você colocar esse tijolo aí em 90 graus, tá? Para não ficar torta a parede. Inclusive, tem aqui, ó, esse prumo, ele tem que estar encostadinho, tá vendo? Ele tem que estar tangente à parede. O pedreiro vai usar a palavra tangente? Ele não vai escrever isso, ele não vai colocar É necessário que esteja em um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Ou ele precisa, a corda do prumo precisa estar ortogonal ao solo. Não, ele não vai escrever dessa forma. É algo mais intuitivo ali, mas que também é uma forma de conhecimento, tá? Então, o pedreiro, ele tem, sim, diversas formas de entender e de aproximar, tá? E de aproveitar o material. Eu não vou ler o trabalho inteiro aqui, senão ficaria até muito longo. Mas, por exemplo, ó, essa área irregular aqui, na matemática a gente trabalha com... Para fazer o cálculo dessa área, a gente trabalha com matemáticas mais avançadas. A gente vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de integral. Enquanto, para nós, na matemática, funciona bem esse conceito da integral, para o pedreiro talvez seja mais interessante a aproximação e a experiência. Ele vai olhar ali e falar, olha, é mais ou menos tantos de tijolo que a gente vai precisar, né? Mais ou menos tanto de piso que a gente vai precisar para cobrir essa área. E, dependendo da experiência do pedreiro ali, ele consegue aproximar o suficiente, né? Para o que é utilizado na vida real. Na vida cotidiana. Não que matemática não seja a vida real, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? É, aqui está falando um pouco mais sobre integral. Enfim, o trabalho desses rapazes é bem interessante. E aí fica à disposição um link. Eu vou deixar aqui na descrição um link desse trabalho. E desse outro trabalho aqui também, tá? Que eu não vou me alongar muito. O vídeo já está um pouco grande para o YouTube. É um estudo de etnomatemática. Matemática praticada pelos pedreiros. Da Eugênia Maria de Carvalho Pardal Pires, tá? Mestrado em Ensino da Ciência. Especialidade em Ensino da Matemática. Bom, esse daqui é um trabalho de mestrado, né? Ela fala também a respeito dessa matemática dos pedreiros. Esse trabalho é um bocado mais teórico. Então, se a sua intenção é simplesmente entender um pouco mais a matemática do pedreiro aí que eu comentei, eu sugiro esse outro trabalho, tá? Começa com ele. São 12 páginas. Está fácil de ler. Está bem construído. E esse outro é para quem quer se aprofundar um bocado mais na parte teórica. É isso que o mestrado te dá. A gente dá um aprofundamento teórico. E você vai observar, de acordo com esses autores que ela estudou, o que é essa matemática do pedreiro, né? Ela faz toda uma análise bastante interessante também. E fica aí à disposição para quem quiser. Só queria trazer para finalizar. Olha só isso. Olha que bonitinho, ó. Um glossário dos termos técnicos utilizados pelos pedreiros. A gente na matemática tem vários termos técnicos, tem definições e tal. Os pedreiros também, né? Não só os pedreiros. Quando eu falo dos pedreiros é porque estaram em altas hoje ao que falaram a respeito no YouTube. Mas cada trabalhador tem os seus instrumentos de trabalho. Ó, colher de pedreiro, esticador de linha, fio traçador de linha, caixote para argamassa. E aí, existem várias ferramentas diferentes. Cada uma funciona de uma forma diferente. Daí o pedreiro precisa ter o know-how, né? Saber como funciona, entender como funciona. Utilizar da maneira correta. Então, são várias tecnologias sendo utilizadas ao mesmo tempo ali. São várias matemáticas diferentes sendo utilizadas ao mesmo tempo para que a obra saia de uma forma boa, né? E eu acredito que isso precisa ser valorizado. Fica aí uma sugestão de leitura. Esse trabalho ficou particularmente bonito. Eu peguei ele pela beleza, pela riqueza de detalhes ali. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele ficou longo pra caramba e eu não entendo do assunto, como eu já falei. Mas aí fica a sugestão, tá? Quem quiser entender mais a fundo, eu sugiro ler mais a respeito de etnomatemática. O D'Ambrosio é um dos autores, é o autor da etnomatemática aqui no Brasil. E é isso, gente. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E se você assistiu até aqui, provavelmente é porque você achou legal. Então, se puder, clica no gostei e se inscreve no canal. Isso realmente é muito importante. E agora que eu tô fazendo o vídeo, eu percebo a diferença que faz. Então, um abração. Se inscreve aí. A gente se vê semana que vem. Falou. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.